Você que pensou em me insultar Tente, pois vai ter de suportar As minhas palavras que não posso controlar Mas não sei nada, não, não E vai fazer você mudar de opinião De opinião Olho pro lado e vejo claro o seu pavor Indignado e revoltado sem humor Não sabe conversar, só sabe reclamar Mas não é assim que vai ser As minhas palavras que não posso controlar Mas não sei nada, não, não E vai fazer você mudar de opinião Mas com certeza Você vai me difamar, mas não me importo Só não deixe de lembrar de mim E das minhas palavras, que eu não posso controlar Mas não sei nada, que vai fazer você mudar de opinião As minhas palavras, mas não sei nada As minhas palavras, mas não sei nada As minhas palavras As minhas palavras, mas não sei nada